Nossos sonhos de vencer Pússola pra nós, nada servirá Só essa paixão do coração nos guiará Se eu confirmar que um tesouro existe lá Não será mais uma lenda, poderemos festejar A emoção superando a tristeza A alegria sei que enfim triunfará E vamos encontrar Nosso sonho antes de vencer Temos que juntar Tesouro escondido vamos procurar Temos que nos alhear Pro tesouro encontrar Juntos, juntos navegar One Piece Juntos, juntos navegar Juntos, juntos navegar